Pessoal, eu tô cansado, tô cansado pra caramba de fazer conteúdo, acho que vocês já devem ter me visto em muitos vídeos e provavelmente muitos de vocês não me viram em vídeo nenhum. É uma frustração às vezes você produzir conteúdo pra uma plataforma, você tem que pensar num assunto, você tem que depois, além de tudo, editar o seu vídeo, você tem que cortar as partes que não funcionam tão bem, você tem que também não errar muito durante a hora da gravação. E eu gravei 3 mil vídeos aqui no YouTube, só no canal do Drops de Jogos e o canal ainda não deu certo. Quero fazer esse vídeo aqui um pouco em desabafo aqui pra gente conversar, falar um pouco dos meus futuros planos, falar um pouco o que eu pretendo com o canal. Eu decidi há alguns dias reduzir o meu ritmo de atualizações, focar um pouco mais na qualidade dos meus conteúdos e sobretudo um pouco mais no timing, um pouco mais em conversar com vocês do chat. Se você também tá cansado como eu tô cansado, teve muitos dias de semana que a gente tá dormindo aí, quantidade de horas nada saudáveis, não vou dizer quais horas, porque teve noites que foram realmente difíceis. Mas diga aí nos comentários, vocês estão cansados do que? Vocês estão cansados de produzir conteúdo? Vocês estão cansados de não terem um emprego digno? Vocês estão cansados exatamente do que? Vocês estão cansados da rotina? As coisas estão muito repetitivas pra vocês? Esse vídeo é um desabafo, mas na verdade ele é um vídeo importantíssimo pro canal do Drops de Jogos, porque é o caminho que eu tô enxergando aqui de saída pro conteúdo. Se eu estiver errado, se você acha que o meu conteúdo não vai crescer dessa forma, pode falar nos comentários também. Eu tô aberto a ouvir críticas, eu tô aberto a acompanhar todos vocês. Não esquece, pra esse conteúdo continuar sendo feito com eu cansado, não cansado, pensando sobre o conteúdo ou não pensando sobre o conteúdo, eu peço pra você que você curta o vídeo aqui embaixo, que você dê o seu like. Cogite também virar membro do canal. Todas as dificuldades que eu tô tendo dentro da plataforma do YouTube, eu vou compartilhar com vocês, tá gente? Vai ser uma somatória de coisas que a gente vai fazer aqui na plataforma, que a gente vai conversar, que a gente vai interagir. E esse vídeo aqui, ele vai servir pra eu fazer um desabafo e também pra eu me reapresentar pra vocês. Muitas pessoas não conhecem certas facetas da minha carreira e eu vou aqui esmiuçar um pouco elas pra vocês conhecerem. Meu nome é Pedro Zambarda, eu sou jornalista, sou escritor, autor de livros, trabalho há 10 anos no Diário do Centro do Mundo, sou editor-chefe do Drops de Jogos desde 2015, ou seja, neste ano a gente completa basicamente 9 anos de existência. como provavelmente o principal site que cobre jogos desenvolvidos no Brasil. Tenho uma carreira que eu passei pela Editora Abril, antes dessa quebra que a editora teve. Trabalhei dois anos e meio no site da revista Exame. Trabalhei dois anos e meio também, em períodos diferentes, na fundação do TechTudo, que é o principal site de tecnologia do Brasil, lá na Globo.com. E lá que nasceu o Projeto Drops de Jogos, até então com um outro nome. Mas antes de ser jornalista, antes de ser da minha profissão formal, que passo por redações, eu passei por redações que tinham 30 pessoas numa redação mesmo. Hoje em dia eu trabalho remoto com outros jornalistas, em uma equipe aí de 10 a 20 pessoas. No meu site a gente tem um time extremamente reduzido, a gente trabalha realmente com o mínimo. Mas eu, antes disso, desde 2005 eu faço conteúdo para blogs. Eu tinha um blog pessoal, que não existe mais. Eu tive Fotolog, eu tive Orkut, eu tive as principais redes sociais, que boa parte dos millennials aí e da geração Y, que acho que é a minha geração. Millennials acho que é a galera depois dos anos 2000, né? Eu tive todas as redes sociais que basicamente todo mundo passou. Entrei no Facebook também bem no comecinho. O Twitter eu também sou relativamente um early adopter. Eu comecei em 2008, no meu primeiro trabalho, que foi um estágio numa desenvolvedora de jogos. E eu bloguei, floguei, fiz vários conteúdos bem interessantes e não pretendia trabalhar com videogames. Mas eu jogo desde muito novo. Meus pais tinham o Phantom System, que é uma réplica do Nintendinho em casa. E desde os dois anos de idade eu resolvi mexer lá naquele jogo do Super Mario. Então eu tenho uma curiosidade. Os videogames estão muito no meu imaginário. Desde o começo, quando eu decidi também me tornar escritor, quando eu decidi botar as minhas ideias no papel, eu me inspirava muito nos jogos de videogame que eu jogava no meu Super Nintendo, no meu Playstation, no meu Nintendo 64, nas histórias medievais que eu criava. Eu comecei com oito anos a escrever em livrinhos. Comprei um livrinho em branco lá na cidade de Santos e eu comecei a ensaiar algumas ficções. Escrevi poesia na adolescência e me tornei jornalista na vida adulta. O meu primeiro emprego foi como assessor de imprensa de uma startup de games. E eu peguei justamente o boom dos jogos brasileiros a partir dos anos de 2008. E aí a gente tem 2010, 2012, 2013, o surgimento do Big Festival, o surgimento dos principais circuitos de eventos, o barateamento dos motores gráficos para os desenvolvedores. E aí eu decidi fazer um TCC sobre isso, que é o Geração Gamer, que é um site que está no ar até hoje. E graças ao Geração Gamer eu fui convidado por um grupo de sócios a fundar o Drops de Jogos, que seria o site de jogos do Catraca Livre. Desde o começo o Drops de Jogos, gente, ele é um projeto de sucesso. Ele é um site que em 2023 teve quase 3 milhões de acessos. Quase 2 milhões de acessos em 2022, quando a pandemia anunciava o seu fim e os acessos estavam em quedas. Teve um pico de 4,6 milhões, 4,2. A gente contabiliza que nessa migração para o Portal Y, que é do jornal O Estado de Minas, ele foi criado como site de games do Catraca Livre, depois ele passou por uma rede social finlandesa chamada História Brasil, e agora ele está no Portal Y do Catraca Livre. A gente especula, porque os contadores não são exatamente o WordPress e o Google Analytics, que ele tenha em torno de 20, 25 milhões de acessos desde a criação dele em 2015. É um site que surgiu fazendo jornalismo de alta qualidade, dando furos, dando informações importantes a respeito do mercado, denunciando irregularidades. Ele sempre teve essa veia investigativa, essa veia de denúncia, essa veia também de mapeamento do cenário desde a sua fundação. O site deu muito certo. Vocês podem ver pelos números que eu mostrei para vocês que ele é um produto de sucesso. Mas eu, e esse é o motivo do meu cansaço hoje em dia, eu cometi um erro lá no começo do site. Porque em 2015, eu não sei se vocês lembram, nós vivíamos o fenômeno dos youtubers. E quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu me achava muito um jornalista de texto. Eu nunca me achei fisicamente bonito e nunca achei que eu falasse bem. E eu estar falando agora para uma câmera, estando aqui diante de dois computadores, por isso que às vezes eu estou olhando para o lado, aqui eu tenho um computador de suporte, um notebook, e aqui eu tenho meu computador principal. Isso para mim é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer na minha carreira. Eu achei que eu ia ficar eternamente publicando textos, eu achei que eu ia ficar eternamente só um nome assinado nas revistas, nos sites que eu trabalhava, eu trabalhei muito pouco com impresso, e eu achei que eu nunca fosse colocar a minha cara aqui para vocês me verem. E a verdade, gente, é que o conteúdo na internet, e o Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista que eu respeito muito e tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes em alguns eventos, antes dele infelizmente falecer, ele contava uma coisa muito interessante. O Paulo Henrique é um cara de texto muito antigo. Ele estava lá na fundação da revista Veja, ele estava na fundação de diversas publicações, acho que ele criou a premiação Melhores e Maiores na revista Exame, que era a revista mais lucrativa da Editora Abril. E ele sempre dizia, antes da carreira dele na televisão, na TV Globo, e depois na CNN Internacional, e depois na Band, e por fim na Record, o vídeo aumenta o alcance da mensagem que você vai passar. E eu aprendi as duras penas e nas lives que eu tinha que fazer vídeo. E para o meu site de games, para o meu negócio de games, eu demorei muito para incorporar essa ideia que o PHA falava muito bem. O canal do YouTube teve uma audiência pífia nos primeiros anos. Está aqui no gráfico, gente, vocês conseguem ver diretamente. Olha só, ele deu um pequeno pico ali em 2015 e ele continuou muito baixo as visualizações. Eu estou pagando um preço por isso. Hoje a página está com 400 mil visualizações. Mas assim, se eu tivesse investido desde o começo do site, provavelmente eu teria milhões de acessos, eu já teria conseguido a monetização muito antes. Eu consegui a monetização do canal só no ano passado. Eu investi muito pouco em vídeo, gente. Embora eu tivesse um programa na Rádio Geek, embora eu... Os programas que a gente fez na Rádio Geek foi o News Games, que vocês estão vendo o logotipo aqui em cima, que é o programa mais velho da rádio. E eu fiz o Anime Station, que foi o programa de maior audiência, pelo menos no Facebook, da Rádio Geek. Então eu já estava caminhando para fazer um conteúdo multimídia. Mas a verdade é que o canal do Drops de Jogos sempre deu muito pouca audiência. Na época da pandemia, fazendo um projeto chamado IndieBR em 5, narrando sobre jogos independentes, eu comecei a alavancar um pouco o canal. Mas eu só entrei mesmo de cabeça nesse universo de fazer vídeo. Primeiro, quando eu cuidei de um programa que o Diário do Centro do Mundo... Para quem não sabe, o Diário do Centro do Mundo é um site de esquerda, que eu trabalho desde 2014, ou seja, anterior ao Drops de Jogos, e que eu continuo trabalhando lá até hoje. Eu vou completar 10 anos de DCM na minha vida. Mas eu comecei a cuidar de vídeos, não apresentando programas, mas subindo os programas que o DCM fazia para a TVT, que era, inclusive, o recorde de audiência na época do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Desses vídeos aí que o DCM subiu, eu recebi um convite do 247 para fazer um site de tecnologia lá, chamado DigiClub, que infelizmente não durou, mas eu tinha um programa de tecnologia e um outro que eu participava de séries, de streaming, que era muito interessante. Era o começo do 247. O 247 hoje é um canal grande, tem um milhão de inscritos, e eu estava lá bem no começo quando eles tinham cerca de 100 mil inscritos. Eu estava bem no começo disso. E aí em 2019, 2018, 2019, quando Bolsonaro foi eleito, eu ajudei o DCM a montar a grade, o DCM TV, a montar a grade que tem hoje, e hoje eu apresento alguns dos principais programas lá no DCM. Então eu comecei a trabalhar com vídeo, mas não investindo no meu canal. Eu comecei a trabalhar, na verdade, na política, que lida com um público muito diferente do público dos videogames. E infelizmente, eu sou muito seguido por esse público da política mesmo. E eu, de alguma forma, estou tentando pegar o tempo que eu tenho, o tempo que eu invisto no meu site, para tentar alavancar o canal, mas a coisa não está indo tão bem. A audiência não está ruim. A gente está com cerca de 10 mil acessos nesse mês, mas a gente teve em dezembro um pico de 50 mil. E eu continuei subindo muitos vídeos. Eu fiz uma tática de subir maciçamente trailers e vídeos e muitas coisas. E eu percebi que o algoritmo do YouTube não premia você pela sua quantidade, mas sim pela sua qualidade e pela capacidade que você tem de conversar com o público. Então eu cansei desse formato. Eu vou fazer menos vídeos no canal, e eu vou sim focar em ter mais visualizações, até falando um pouco do meu processo. Esse cansaço que eu estou sentindo hoje, essa exaustão, essa frustração, eu estou transformando num curso de produção de conteúdo, que eu vou ensinar para você o que eu aprendi nesse processo e como eu posso melhorar o meu canal no YouTube. Eu só não gravei mais aulas ainda, porque eu estou esperando o resultado de alguns testes que eu estou fazendo aqui no canal. Mas eu pretendo ensinar para vocês o que eu tenho aprendido sobre produção de conteúdo para games e para entretenimento aqui na plataforma, tentando entender melhor como isso tudo funciona. Eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se isso vai funcionar, mas a questão é que se eu não tentar, a questão é que se eu não organizar a minha vida também, porque eu estou muito vidrado nisso e eu preciso reduzir o ritmo, se eu não acertar o passo, eu realmente fico muito tentado a não tentar mais nada aqui na plataforma. Mas o fato é, não é quantidade que emplaca sucesso mesmo. Eu acho que você tem que fazer vídeos na quantia correta, em cima de temas que estão pegando, mas você pode trazer muitas vezes o seu input, a sua reflexão, às vezes um jogo que está fora do radar das pessoas, que não necessariamente é Helldivers 2, por exemplo, que a gente fez live essa semana. Posso trazer um jogo antigo, posso trazer um jogo que eu já falei bastante no site. São algumas das alternativas que eu estou optando, mas o fato é, gente, eu estou cansado, eu estava numa rotina que eu estava subindo 15 vídeos por dia, eu cheguei nesse pico e não estava adiantando nada, não estava tendo nenhum resultado no algoritmo. E o algoritmo, eu vi uma lição muito boa em um dos canais que eu estava assistindo para ver consultoria. Eu sei que tem cursos pagos também, muito bons para melhorar a qualidade do conteúdo, mas a gente vê explicações muito complicadas para o algoritmo, mas a real é que as plataformas, e as plataformas não são coisas boas necessariamente, e plataforma é muito diferente, vocês estão vendo aqui na tela, aqui nós temos o nosso YouTube. Eu tenho um site, gente, o site, a única coisa que eu dependo do site, que infelizmente eu tenho que fazer um jogo, é a busca do Google. Pelo menos o site, se eu posto mais, necessariamente eu não sou penalizado por isso. E essa é uma grande vantagem aí, de você ter uma plataforma própria. Mas eu também quero que o YouTube, eu quero agora que o TikTok, eu quero que o Instagram, eu quero que outras plataformas também remunerem o meu trabalho, e que vocês possam ter aquilo que o Paulo Henrique Amorim falou muito bem, de aumentar o alcance do conteúdo que eu sei que vocês gostam nas nossas redes, e comigo aqui tomando a frente e falando um pouco com vocês a respeito disso. Não é um trabalho fácil gravar esse vídeo aqui, o pessoal fala, ah, é simples, liga a câmera, vai lá e fala. Não, não é fácil. Eu tenho que roteirizar, e roteirizar necessariamente não é escrever um roteiro, mas pelo menos eu tenho que elencar os tópicos, eu tenho que fazer uma reflexão se aquele tema é realmente pertinente, eu preciso ver também se a minha exposição não é excessiva, que agora eu estou falando de um sentimento pessoal meu, porque essa atividade de fato cansa, é um mecanismo que vai te desgastando nesse processo, e eu preciso que você me ajude nessa jornada. Tem uma coisa muito importante que você pode me falar, e que não é dinheiro. Primeiro, se você quer ter o curso, assina aqui como membro, é R$5,00 por mês no cartão de crédito, ajuda o canal, isso é importante também para o algoritmo entender que o vídeo é rentável. Então, se você se torna uma pessoa assinante, ou se você manda superchats, por exemplo, em lives, você mostra para a plataforma que o meu trabalho, ele é comercialmente interessante. Ele tem uma comunidade por trás, que vale a pena o investimento da máquina do YouTube para divulgar e distribuir aquele vídeo. Mas uma coisa que você pode fazer absolutamente de graça, a gente quer aumentar muito esse número de inscritos. 3 mil inscritos ainda é muito pouco pelo tamanho que o Drops de Jogos tem. Queremos chegar pelo menos em 5 mil, 10 mil inscritos. Se a coisa estiver andando muito bem, vamos chegar em 100 mil inscritos para eu ganhar a minha primeira plaquinha. Se a coisa estiver andando muito bem com muitos virais, aí é 1 milhão de inscritos. É muito importante esses gestos simples que vocês podem fazer. Você gostou desse conteúdo? Teve alguma coisa que você se identificou? Vai nas redes sociais e fala assim, Olha, assisti esse vídeo do Pedro, achei interessante. Olha só, manda para os seus amigos assistirem. Vai nos aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o Telegram. Por exemplo, você tem um canal de YouTube e está atrás de dicas. Esse cara aqui está passando por dificuldades. Ele está colocando as reflexões dele um pouco na tela. Vamos dialogar, gente. Vamos fazer umas trocas. Vamos abordar todos os principais assuntos. Eu tenho visto que vídeos mais trabalhados, a retenção tem sido bem mais interessante aqui na plataforma. E eu pretendo realmente focar nesse conteúdo. Até para, de repente, fazer resenhas mais interessantes. Para fazer um trabalho realmente que dá um diferencial para vocês. Mas voltando para essa questão. Eu estou agora investindo no YouTube e em plataformas audiovisuais. Eu não vou deixar de atualizar o site. O site é uma vitrine muito importante. Nós somos hoje parceiros do Estado de Minas. E teremos uma parceria importante para anunciar em breve. Então as notícias não são tão ruins. Apesar do meu cansaço físico. Eu estou sendo recompensado pelo esforço que eu coloco para vocês. Mas a gente vai pensar em elaborar mais vídeos. Pensar em elaborar em mais conteúdos. Pensar em elaborar outras vertentes. Do que a gente pode fazer. Por exemplo, no último vídeo eu falei a merda da cultura woke. Que é um título claramente clickbait. Mas eu comentei sobre a fala reacionária de mídias tradicionais como a revista Veja. Falando sobre a luta das minorias. Dizendo que só há exageros linguísticos. E que isso imita a extrema direita. É uma matéria absurdamente superficial. É uma matéria que é um desserviço. No momento em que uma mídia generalista como a revista Veja. Eu tinha trocentos assuntos mais importantes para tratar. Esse assunto aparentemente não tem nada a ver com videogames. Mas tem sim. As minorias estão sendo incluídas em vários jogos importantes. Como Spider-Man Miles Morales. A gente tem incontáveis jogos agora. Que tem protagonistas mulheres. E protagonistas LGBTQIAP+. Essas temáticas estão se tornando interessantes para a indústria. Então é um desserviço que uma publicação de grande alcance. Ainda a maior revista semanal do Brasil. Se dedique a fazer uma isca de extrema direita. E sustentar aqueles youtubers tipo nerds. Que reclamam que os caras estão transformando a Thor numa menina. Tem coisa mais importante para abordar. E isso vai ser tema de vídeo. Eu vou tentar fazer extensões das resenhas que eu faço por exemplo no site. Isso é uma coisa que eu estou pensando em colocar. Mas o fato é gente. Eu cansei. Cansei para algumas coisas. Cansei para a pressa. Acho que o maior inimigo nessa falta de crescimento. Que eu mostrei para vocês aqui. Nesse gráfico. Não foi nem a falta de crescimento em si. O maior inimigo às vezes é você. Eu fui o meu inimigo nesse processo. Eu me cobrei muito além do razoável. O público não entendeu isso. Porque também a máquina que é o YouTube não entregou esse conteúdo. E não vale a pena gente. Na verdade a vida é feita de seleções. E você precisa focar em determinados pontos. Você não pode jogar tudo de si. Em cima de um trabalho que muitas vezes não vai ser entregue. Muitas vezes é melhor você publicar um vídeo que não tenha visualização. Mas você publicar vídeos em um espaço razoável. Você publicar vídeos de uma maneira simples. De uma maneira que todo mundo vai ver. De uma maneira que todo mundo vai entender o que vai ser colocado. E a mecânica do vídeo ela tem essa coisa. Às vezes você precisa ser um pouco redundante. Às vezes você precisa voltar em algumas questões. Por isso que por exemplo. Muitas vezes eu me irrito com vídeos. Esse vídeo vai passar meia hora. Tá gente. De duração. Mas às vezes eu me irrito com vídeos de meia hora. Que ficam explicando as mesmas coisas várias vezes. Mas a verdade. É que essa é uma linguagem tipicamente audiovisual. Você às vezes tem que mostrar uma foto. Você tem que fazer uma alegoria. Você tem que fazer uma gracinha. Você tem que fazer um meme. Tem que fazer uma zoeirinha. Tem que tirar sarro. Tem que fazer um título sensacionalista. Porque o YouTube agora tá lotado disso. O YouTube virou da Atena da internet. Né gente. O pessoal falava mal dos programas policiais. Mas ó. Cultura pop. Tá um negócio. Tipo Flow Games falando de GTA 6. Pega qualquer merda de rumor. E bota no título. Mas isso tá acontecendo. E funciona. E dá audiência. E dá retorno. Então a gente vai fazer conteúdos que talvez apelem um pouco mais. Que tenham títulos que vocês não gostem muito. Que vão abordar assuntos. Isso foi uma coisa que deu muito problema. Pra quem não sabe. O Drops de Jogos Além dos Grandes Acessos. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo. E eu convido vocês. Tá o link na descrição. Se você quiser ajudar meu trabalho. Pra eu não ficar na dependência do algoritmo. Eu recomendo que vocês contribuam no Padrim. Pode ajudar com dois reais gente. É uma quantia pequena. Pode pagar inclusive no boleto bancário. Que já nos ajuda pra caramba. Os apoiadores do canal. Os apoiadores do site. Os apoiadores que nos acompanham. Inclusive eu fiz um vídeo aqui. Falando que o canal correu o risco de acabar. As pessoas que podem nos ajudar. Elas mantém a sustentabilidade do trabalho. E permitem que eu trabalhe com um pouco mais de conforto. Mas a real é que além de apoiadores. E além das baixas visualizações que os vídeos ainda tem. Eu vou fazer as coisas mais devagar gente. Eu vou fazer as coisas com um pouco mais de cuidado. Eu vou tentar selecionar assuntos que vocês realmente vão querer comentar. Inclusive se eu tiver que falar a meu respeito mesmo. Era uma coisa que eu tinha um pouco de medo de fazer. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal. Eu acho que a internet muitas vezes é uma máquina de moer carne. É uma coisa muito complicada. E falo isso não necessariamente do setor de games. Embora o setor de games seja muito misógino. E muito retrógrado em vários aspectos. Mas eu falo até do ambiente da política. Que é bastante tóxico que eu acompanho. Eu não tenho o costume de falar muito como eu estou. Mas agora com os vídeos um pouco mais elaborados. Eu vou falar um pouco mais como é que eu estou. Eu vou falar se eu estou bem. Eu vou falar um pouco também se demorar para gravar algum vídeo. Eu vou dizer o que aconteceu. Eu vou dar satisfações para vocês gente. Feedbacks. Colocações. Eu quero que vocês participem dessa nova fase do Drops de jogos. Não vai ter vários programas. Nós temos três programas fixos na grade. Que é o Drops Debate na segunda às quatro. O News Game na terça às nove e meia da noite. E nós temos o Cultura dos Videogames a partir das dez da manhã na sexta-feira. Essas são programas fixos e são lives. É diferente do conteúdo de vídeo. O restante do conteúdo do canal vão ser vídeos gravados. Vídeos em que eu vou conversar com vocês. Vídeos em que eu vou fazer algumas provocações para vocês. Em que eu conto com vocês. Então espalhem a novidade para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Para que as pessoas entendam o que está acontecendo com o canal. O canal não acabou. Eu ainda não joguei a toalha. Mas eu estou muito cansado. E a gente precisa reformular. Reestruturar o carro para que ele funcione muito bem. Está gostando desse bate-papo? Uma coisa que você pode fazer para ajudar para caramba. Você já se inscreveu e já deu like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo o que está te cansando. Vamos falar um pouco sobre trabalho? Vamos falar um pouco sobre bem-estar? Você está com algum problema pessoal e quer abrir seu coração? Estamos aqui para dialogar com vocês. Não vou julgar nada que vocês falarem. Está me achando muito chato? Está me achando muito repetitivo? Acha ruim que eu misturo política, games, tecnologia, assuntos muito diversos? Porque o jornalismo na verdade é isso, gente. O jornalismo lida com fatos reais. O jornalismo lida com elaborações, com comparações. E o meu destino aqui, eu não abandonei o meu trabalho de imprensa. Mas eu estou empregando ele em outras plataformas. E eu preciso que esse canal cresça para que conteúdos de qualidade desse tipo alcancem. Tem uma onda muito interessante no YouTube de acadêmicos, de historiadores, de especialistas fazendo canais. A gente viu isso na pandemia com cientistas. A gente está vendo isso se estender agora com cientistas sociais, com muita gente legal abrindo seus canais. Às vezes para também oferecer serviços. Eu vi até ginecologista, gente, com canal no YouTube dando dicas de saúde para a mulherada, urologista. É bem interessante como essa plataforma ajuda muito. E o jornalismo de games vai estar representado aqui. Eu quero fortalecer esse canal, eu quero fortalecer esse conteúdo para você entender sobre a cena brasileira de games. Para você entender a importância do Brasil nesse cenário. E eu não vou largar o osso, tá gente? Mas eu estou cansado, por isso que eu estou pontuando essas questões para vocês entenderem. Infelizmente eu estou tendo que colocar mais a minha cara no canal do Drops de Jogos. Mas é uma forma de vocês entenderem que o Drops de Jogos não é só um site de notícias. Tem uma pessoa aqui, uma pessoa com as suas qualidades, com os seus vícios, com as suas obsessões. Com várias coisas que vocês vão ver nos próximos materiais que a gente vai gravar. Não esquece, comenta aí embaixo o que está te incomodando, o que está te cansando. Quero conversar com vocês. Estou tentando responder todos os comentários. Nem sempre eu tenho tempo, mas acredite, eu vou ler tudo o que vocês colocarem aqui. E vou tentar interagir com tudo o que vocês colocarem aqui. Nós aqui na internet, apesar do meu cansaço, apesar dos meus erros e acertos. Eu só faço esse trabalho porque a gente conversa com as pessoas. Eu só faço esse trabalho porque tem você aí do outro lado. Que quer me criticar, que quer me elogiar. Que quer acompanhar de alguma forma o meu trabalho e que vê importância no que eu faço. Se você continua enxergando a importância, vamos interagir juntos. Vamos fazer esse canal crescer juntos. Quero ouvir também o que você tem de sugestões de pauta. O que você acha que daria um bom vídeo de games aqui no Drops de Jogos. Diz aqui no comentário. Eu não quero só pensar conteúdos da minha cabeça. Mesmo porque eu estou exausto, exaurido. Eu sou viciado em conteúdo, tá gente? Eu leio notícias o dia inteiro. Agora consumo muitos canais de YouTube. Estou vendo desde os canais de mídia tradicional como Kotaku, IGN, Polygon. Mas eu estou acompanhando o canal da Alana Pierce. Eu estou acompanhando... Enfim, tem o Angry Nintendo Nerd. Que agora não é mais Nintendo Nerd. Tem o Gaming Historian. Tem conteúdos gringos, conteúdos brasileiros. Gosto muito dos amigos do Overloader, Nautilus e Jogabilidade. Mas eu quero fazer uma coisa diferente aqui. E eu quero conversar com vocês aqui. E eu quero que vocês participem aqui comigo. Entendeu? É uma coisa importante pra mim e pra você. Porque eu vejo muitos canais de games só jogando o jogo hype do momento. Só jogando os sucessos internacionais dizendo que indie não dá audiência, por exemplo. E eu quero quebrar isso. E eu preciso da sua ajuda pra fazer isso. Então, se você está cansado, se você quer ver alguma coisa diferente... Eu não queria que isso terminasse que nem um discurso de autoajuda. Mas é um pouco de autoajuda sim. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir pra fazer bem esse trabalho. E pra finalizar esse vídeo, gente. Eu estou fascinado pelo canal do Quadrinhos da Sarjeta lá do Alexandre Link. E ele fez um post na aba Comunidade que eu achei muito legal. E eu vou deixar em letras grandes aqui pra vocês entenderem. Que ele fala um pouquinho a respeito de produção de conteúdo no YouTube, né? Eu não tenho moral para ser coach de como crescer no YouTube. Apesar de que pra alguns, o canal dele tem 200 mil inscritos, tá, gente? Quadrinhos na Sarjeta pareceram um canal grande. Seja como for, eu tenho apenas uma dica pra você que quer crescer no YouTube. Eu estou tentando incorporar essas lições que o link coloca. Liberte-se da competitividade. A rede é feita pra nos manipular, forçando que a gente trabalhe mais e mais pra plataforma. É o que eu não quero fazer, gente. Eu estou cansado de trabalhar pra uma plataforma que não quer entregar os meus vídeos. Então eu vou focar em vídeos de qualidade. E eu preciso da ajuda do público pra chegar em mais pessoas. Essa gamificação da disputa pode parecer legal no começo. Mas só vai nos envenenando. O lance é produzir o que nos faz bem. Focar no nosso próprio trabalho. Ainda que, eventualmente, a gente espie o vizinho. O outro pode nos ensinar, mas isso não é uma disputa. E a comunidade do canal vai percebendo isso. Dito isso, eu tenho um puto orgulho do quadrinhos na sarjeta. E eu tenho um puto orgulho do drops de jogos. Mas eu quero aí abrir uma nova frente com o YouTube. E eu conto com vocês pra gente fazer bem esse trabalho. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Papo franco hoje. É direto e reto. Espero que vocês tenham gostado do formato de vídeo mais longo. Tá gostando? Like. Inscreção no canal. Vira membro também pra você ter o nosso curso. Em breve eu vou gravar mais aulas. Eu sei que só tem duas aulas. Mas a gente vai dar motivo aí pra você virar membro. Pra você financiar. Pra gente não ficar só na dependência do algoritmo. Ou da audiência do YouTube. Mas a gente vai construindo juntos essa comunidade. E eu conto com vocês, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.